O Dow Play tem a parceria de Cine Mais Arte Titanópolis Montenegro Cinema é Arte, Cinema é Vida E Nove Fantasias Lojas Pompeia Montenegro É Fácil Ser Fashion Sagne Sul, Comunicação Visual de Verdade E La Máfia Barbearia Montenegro O Lugar para Grandes Homens Marça é o mês de voltas às aulas e por isso a nossa inspiração do Dow Play de hoje é filmes e séries que se passam na escola ou seja, a escola é o principal cenário desses enredos pensando nisso, nós separamos três sugestões e esperamos que vocês curtam muito então, bora para o vídeo Eu sou o Bê e aqui a gente vai conversar sobre filmes e séries Estão prontos para as dicas de hoje? A primeira sugestão é High School Musical A história acontece em torno de um garoto popular do ensino médio e uma menina estudiosa As diferenças entre eles ficam menores quando eles descobrem uma paixão em comum a música e isso acontece durante as férias Quando as aulas recomeçam, eles se reencontram na escola os dois participam de audições em busca dos papéis principais nas atividades escolares e juntos eles são o centro das atenções e colocam a escola em um frenesi musical Ah, e uma curiosidade High School Musical é considerado um dos maiores fenômenos da Disney Na época do lançamento, foram vendidos mais de 8 milhões de discos da trilha sonora Agora saindo do musical, mas ainda falando sobre a popularidade entre os estudantes do ensino médio a gente fala sobre o filme brasileiro Socorro! Virei uma garota Eu queria ser a pessoa mais descolada do colégio Nessa comédia, o tímido e impopular Júlio vê uma estrela cadente deseja ser a pessoa mais popular da escola E um dia, esse desejo se realiza Só que ele se transforma na Júlia Uma badalada blogueira da sua escola A pessoa mais popular da escola Essa história é contada de um jeito leve, descontraído e ainda com um tom sentimental Melina tá me ligando, cara É normal, sou a melhor amiga Oi amiga, eu só tenho hoje pra comprar calcinha E para encerrar as sugestões de hoje A gente traz uma série britânica que acontece numa escola Conhece Sex Education? Eu notei que você anda fingindo que se masturba E tava pensando se você não quer falar sobre isso Nesse seriado, a gente acompanha o adolescente inseguro Otis A rebelde Maeve e o irreverente Eric Os três lidam com temas ligados à sexualidade Suas diferenças e inseguranças Bastante comuns na adolescência Otis e Maeve abrem um tipo de clínica sexual na escola Para ajudar os colegas a lidarem também com as suas inseguranças e curiosidades Apesar de parecer clichê Uma série adolescente em uma escola Sex Education traz a desconstrução dos estereótipos E precisamos do dinheiro Eu lido com as coisas do negócio E você fica com a terapia Terapia? É, terapia sexual Você tem um dom Terapeuta sexual Pode ser legal Você pode ficar popular? Pode ser que eu tenha um crush leve e moderado pela mesma Essas foram as nossas dicas de hoje Se você quiser ver algum filme aqui Ou alguma temática Fala com a gente nas nossas redes sociais E não se esqueça de se inscrever no canal da TV Cultura do Vale no YouTube Curtir e comentar o vídeo Ah, e também ativa o sininho da notificação Para saber de todas as novidades em primeira mão E por falar em comentários Segue a gente no Instagram Arroba TV Cultura do Vale E comenta no post do Dá o Play de hoje Com a hashtag Dá o Play na escola O primeiro que comentar vai levar um par de ingressos Para curtir o cinema Cine Mais Arte de Montenegro Confira a programação da Semana do Cinema E depois me conta o que você achou do filme, combinado? Muito obrigado pela tua companhia Curte teu filme aí E até o próximo Dá o Play Tchau 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 E aí